Uma vitória dentro e fora de campo. Contra o Cuiabá, os jogadores do Fluminense carregaram no peito a marca do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Muito importante essa parceria que está sendo fechada entre o Fluminense e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Precisamos pensar o combate ao racismo para além das punições. Precisamos pensar o combate ao racismo em iniciativas de conscientização e de educação dos torcedores e da sociedade. O esporte deve dar um importante passo e um importante exemplo na luta contra o racismo. Por isso é tão importante usarmos a força que o futebol tem para comunicarmos com a sociedade. O Observatório vai prestar consultoria para políticas de diversidade dentro do Fluminense, dando apoio em materiais didáticos sobre inclusão, diversidade e práticas antirracistas para funcionários e atletas. E também na criação de conteúdo para campanhas institucionais. A gente fica muito honrado com essa parceria com o Observatório de Discriminação Racial no Futebol, até mesmo pela postura que o Fluminense vem adotando nos últimos anos, sendo o time de todos e defendendo pautas de inclusão, especialmente nos estádios. É um momento histórico para nós e a gente fica muito orgulhoso. A primeira ação entre Fluminense e Observatório aconteceu em 2019, na partida contra o Bahia. Os técnicos Marcão e Roger vestiram a camisa do Observatório. É um prazer muito grande estar participando dessa ação, desse movimento que o meu clube fez, o Fluminense Futebol Clube, junto com o Observatório. A gente teve início num jogo onde eu participei, tive o privilégio junto com o treinador Roger. Uma ação importante, bonita. E o melhor ainda é o meu clube que a gente tanto vive, que tanto fala sobre essas questões raciais. O meu clube hoje está fazendo uma parceria enorme, gigante, com o Observatório. E a gente vive isso, a gente fala disso. E hoje a gente está juntando essas forças para falar e brigar contra qualquer tipo de discriminação no futebol. E a gente faz parte disso tudo. Parabéns ao Fluminense Futebol Clube, parabéns ao Observatório. Eu tenho certeza que juntos a gente vai muito longe. A série original da Flutevê, Herdeiros de Chico Guanabara, também foi um argumento fundamental para que o Fluminense e o Observatório firmassem essa parceria contra o racismo no futebol e na sociedade. Parabéns ao Fluminense Futebol Clube, parabéns ao Observatório. Eu tenho certeza que juntos a gente vai muito longe. eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho uma sorte. Fluminense Futebol Clube, parabéns ao Air-